Bom rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu perdi todo o início do meu vídeo de guerra Então, ou seja, vai voltar numa parte onde eu já estava abrindo umas Lucky Blocks Então, não é pra ficar um pouco confuso, então por isso que eu tô fazendo esse iniciozinho de vídeo, fechou? Então, vamos lá Ó, vou jogar uns itens fora aqui que eu não vou utilizar, tá ligado? Esmeralda Uh, tô com um pack de diamante, só nessa Lucky Block eu peguei um pack Eita, pega, drancão, tá louco, hein? Olha, então, meu time hoje tá muito desbalanceado E, véi, vamos tentar fazer o possível aí, tá ligado? Rapaziada, deixa aquele like no vídeo que é muito importante Eu já vou falar com o Crazy já, tá ligado? Só vou esperar um pouco aqui eu abrir minhas Lucky E, véi, nossa base foi destruída ontem Só que os caras destruíram a base do Inê também, né, mano? A base do time deles Nosso time é a Valhalla por enquanto E, véi, o que que acontece? Como eu disse, os caras destruíram nossa base todinha De cima a baixo Olha isso aqui, essa aqui é a nossa base Olha isso Pra gente ter que subir, tá tendo que fazer um parkour, véi Tá muito louco isso aqui, tá ligado? Ou seja, vamos continuar então Ó, tá, beleza? Tá, nice Opa, bloco de Iron, pode ser importante isso daqui Iron pode ser, querendo ou não, importante um ferro às vezes, tá ligado? Quem gosta de ferro aí fala As dez, zoeira Mano, tá, deixa eu pegar aqui E, beleza Deixa eu jogar umas paradas fora aqui E como vocês tão vendo, tem o modo Toman aqui Então, ou seja, como eu disse O objetivo hoje é fazer o modo Mike Então já vou falar com o Crazy E, beleza Aqui tá a nossa base Os caras destruíram todinha Só que pra compensar isso daqui O Crazy destruiu a base do Inê Então, mano Ó ele lá, ó Ó o nosso amigo Crazy lá, véi Foi aqui que juntou três contra um, hein E Drancão tancou O Drancão tava online, hein Beleza? Então Opa, deixa ele acabar de abrir as luck lá Véi, vamos pegar nossas coisas aqui no inventário Eu já tenho o modo do Draken, tá ligado? Só que, véi, se liga só Pra gente fazer o modo do Draken, tipo O modo Mike, no caso Ó, se liga só Opa, vamos aqui, ó Se liga A gente precisa fazer o Draken Subcapitão Ó, Draken Subcapitão Você faz com três Draken Entende? Então Pra você ver, né Tá começando a complicar a parada A gente tem dois Tomã E, véi, falta mais um Falta mais um Ah, não Falta não, falta não, falta não Calma aí Tô falando caca já Então a gente vem cá Pega essa parada aqui E já faz mais um Draken Aí, beleza Eu tenho dois Drakens Entende? Vou te pegar esses pãozinhos Eu vou pegar minhas coisas já Então eu tenho Falta mais Uh Mais um Tomã Eu faço mais um Draken Tá ligado? Mais um Tomã Eu faço mais um Draken Ó Se liga Mais um Tomã Eu faço Opa, deixa eu falar com o Crazy Ei, Crazy Você tá bem? Beleza, mano A gente tá em dois hoje A gente tá ferrado Então Vamos se esforçar, cara Ô, você tem algum Você tem um Capitão Moebius aí? Mano, tenho Não, tenho um soldado Ah, pode ser Ó, tô Tá Eu já tô encaminhado pra fazer outro Draken Você acredita? Sério? É Caramba Aqui na real Vou fazer outro Draken agora Vai ficar Mano, vai ficar faltando só um Draken Pra fazer o Draken sobre o Capitão Olha aqui Já vai fazendo então Tem um dois aí, ó Ó, já era Fiz aqui Draken Oxi Eu tenho dois Então já tenho Então faz aí Eu tenho Ah, eu tenho mais um Tomã também aí, ó Ah, beleza Mano Você tem Tomã aí? Você acredita? Tenho Então Eu tô tentando fazer o meu Só que é muito difícil, mano É muito complicado Eu tô ficando perdido aqui Aqui, ó Tomã Só Aí, beleza Tá Então eu já vou tentar fazer aqui mais um Alguma coisa relacionada a isso Tá ligado? Deixa eu ver aqui Cara, eu acho que eu que peguei Ah, não, não peguei não Tá certo Véi, vai dar bom Eu acho que vai dar bom Eu vou transformar aqui minhas paradas já em TP2, TP3 Olha pra mim, Drank Ah, você tá de Takemish? É muito ruim? Não Não, assim Takemish é porque a galera fica falando que eu gosto de apanhar Ah, eu vou ser Takemish É da hora, né? Mas liga Esse aí é o Mike? É o Mike Mano, o difícil é fazer o Drank Do Drank pro Mike Tipo, é um segundo Caramba Sim, esse é o problema Só que eu não vou estar usando o Mike hoje Eu acho que como não está só em dois O mais sábio é guardar o Mike E o de base Aham Mano, eu vou usar minhas paradas aqui então Ó, eu vou botar esse pão aqui Eu tenho esse tomã, beleza? Eu vou usar esse bastão aqui Véi, eu já vou começar a me organizar Tá ligado, ó Deixa isso aqui no cantinho Isso aqui também Aí Nice Vai ficar mais ou menos assim, ó Se liga Beleza? Aí aqui vai ficar minhas armaduras Nossa senhora Vamos, mano Eu vou completar aqui minhas coisas Eu já mostro pra vocês como é que ficou, beleza? Aí Pronto Me organizem um pouco Véi É E aí, Crazy? Aê Então Já estou quase fazendo minhas coisas Se liga só Deixa eu ver Olha naquele fundo ali, ó Estou olhando Estou olhando o Nick dos três aqui Ah não, véi Caramba Mas nem avisaram que o PVP está on, véi Nossa Pior que avisaram Avisaram? Quem está de Quem está de Draken aí? Mano, eu sei que eu vou correr, véi Eu não vou ficar aqui não Eu também vou correr Eu vou correr hoje Você é louco Vai lá Mano Eu ia fazer minhas paradas, tá ligado? Eu ia fazer minhas paradas Mano Eu tenho que voltar pra base Porque o que acontece? Tem um baú aqui que eles não podem pegar Tem uns baús aqui que eles não podem pegar Tá O Inê está aqui Beleza Gente O Inê saiu daqui Tá Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir rápido Porque tem aquele baú ali Se eles pegarem esse baú aqui A gente está frito Tá Deixa eu pegar uns negócios aqui Beleza, eu peguei Tá Guarda aqui agora Guarda aqui agora Porque isso aqui vai ser muito importante Beleza? Guardei tudo É isso Fechou? Tá Tá safe Então, mano Eu ia mostrar esse baú pro Crazy, mano É o baú da nossa meio que Tipo, comunitária Onde a gente guarda tudo Entende? Então eu ia ficar meio que nisso Só que os caras já invadiram Então eu tenho dois Tomã E o Capitão Moebius Então com esse Capitão Moebius Eu faço aqui Eu faço aqui já o Tomã Tá ligado? Tomã aqui feito Nice Tá, ninguém pode vir aqui não Com esses três Tomã Eu já faço mais um Draken Isso pode ser muito útil pra gente Então Vamos fazer o Draken aqui Beleza? Então Já fizemos o Draken Fechou Tá Sobrou mais um Tomã Véi Tá complicado isso aqui A situação tá complicada Tá ligado? Mas a gente tem o Draken E um Tomã Mais dois Tomã A gente faz um Draken Beleza? Tá Então O objetivo agora É simplesmente fazer Mais uns dois Packs de armadura Fazer uns Packs de armadura aqui Beleza Vou fazer mais armadura aqui então Eu preciso fazer aqui Peitorais Tá ligado? Peitorais aqui Uns três Tá bom Tá Preciso fazer umas calças Aí Um Dois Três Fechou? E bota Isso Tamo pronto pro PVP Tamo pronto pro PVP Essa aqui vai ser a nossa estratégia de hoje Tá ligado? Véi Vai ter que ser literalmente só isso aí E Bom Vamos lá né Vamos lá Deixa eu procurar aqui Vamos procurar aqui Vamos procurar a rapaziada Porque eu já tô pronto A gente tá quase fazendo O O modo baixe Tá ligado? O modo baixe não A gente tá quase fazendo já O modo do Do Draken Tá ligado? Que é o Draken subcapitão Pra gente poder rushar pro Mike Pro Mike Então Amanhã a gente já vai estar de Mike Porque hoje a gente vai estar de Draken subcapitão já Fechou? Então beleza Deixa eu ver aqui onde tá os moleques Porque provavelmente Mano Eu não sei onde eles estão Mano Tô na base dos caras Véi Tô na base dos caras Eles não estão aqui? Não E aí Mano Você morreu né Você juntou os dois pra cima de mim Você perdeu o item? Cara Perdi Então Na hora que eu ia te mostrar Tinha um baú escondido na nossa base Tá ligado? Tinha Tinha Só que eu consegui pegar os itens Então ou seja Aí tem um Tomã E tem mais um Draken aí Nossa Tá Guarda Posso guardar aqui? Guarda no seu endercheche Que você já faz mais um Draken subcapitão Cara Eu consigo fazer mais um Draken no próximo Quê? Ah Minha base foi tomada Ué Como assim? Cara Calma aí Calma aí Se liga Você já consegue Você tem quantos Draken subcapitão? Cara Tenho dois Você tem dois? Aham Você já consegue fazer mais um Mike aí? Deixa eu ver Aí ó Dropei mais uns itens aí ó Cara Provavelmente Aí você vai ter dois Mike aí? Aham Mano Provavelmente Por quê? Porque eu acho que vai ter que ser com ele Que Draken vai ter que ir hoje hein mano Tomaram nossa base mano A gente já tá na merda Não tem o que fazer Demorou Fez? Beleza Boa Mano O canto tá aqui O canto tá aí? Tá Tá Se fosse só os dois Eu também ia comer o Mike Mano Eu vou pegar o Mike aqui então Aí Beleza Tem que arriscar Porque se você Aí vai ficar treta Vem Os caras tomaram nossa base Já não tem muito que a gente pode fazer Ou seja Se você quiser ficar de base Pra não perder os dois Já morreu uma Tá ligado? Então se eu fosse você Eu ficava de base E só dava cobertura mesmo Eu tancava o canto Que o canto tá de base também Eu vi ele Então eu vou tentar focar lá no Inê Tá ligado? Eu tô com três packs de armadura aqui Guardados E maçã do caro E enderpeel E maçã? Tem Então nossa Você tá perfeito Foguete e tal Então ou seja Eu tô indo lá na base Porque eles falaram que nossa base foi tomada Então Me deseja boa sorte Vai lá Boa sorte Mano Como assim os caras tomou nossa base Beleza A gente vai ter que pesquisar essa parada aqui agora Cadê nossa base aqui Aqui Foi tomada nada Não está aqui E aí E aí E aí Vamos ver se nossa base foi tomada mesmo Vamos ver Vamos ver mano Porque três cabeças em cima de mim Mano Venha Venha que o bagulho vai ficar louco Eu vou focar no badge Vou focar no badge aqui Tá ligado? Que eu tô demais aqui E aí Cadê? Cadê? Por que ele tá parado aqui? Reativou no modo Não, não Tá de boa Tá de boa Calma aí Calma Usando enderpeel Tá Eita pega Teve um trovão aqui Tá porra Mano Calma aí É pra vocês verem mano Começou a chuva O bagulho tá ficando louco aqui mano Então ou seja Deixa eu tacar o enderpeel pra lá Calma aí Aí Beleza Foi o tempo aqui de De eu sair aqui pra reativar meu modo mano Tá, vamos lá Ele vai vir de novo? Vai vir? Vai ficar só eu e você então Vai ficar só eu e você então Vai ficar só eu e você Se eu morrer pra você Beleza Mas se eu morrer pra três Aí complica a minha história Venha Aí VVP é igual VVP igualado Meu macape Beleza Eu vou comer uma minha também Não, vou guardar mais um pouco Vou esperar mais um pouco Vou guardar a minha Vamos lá Aqui ó Agora eu vou comer a minha Vou esperar um pouco o efeito dele Tá ligado? Vamos Agora eu como a minha Mais Agora você come a sua De novo E o bagulho Começa Começa Vamos lá Mano Esse PVP tá igualado Esse PVP aqui Tá igualado Beleza? Porque tá 1x1 Tá safe Calma aí Ai mano Ele conseguiu correr Não, conseguiu não Eita Piga Mistura o peitoral Calma aí Aí Macha Macha nos projetos Macha nos projetos 1x1 Khan e Reverse Tá sozinho Deve estar atrás do Do Crazy Tá ligado? Então sobrou aqui Sobrou aqui a parada Ei Tá atacando enderpeel? Tá atacando enderpeel por quê? Tá atacando enderpeel por quê aqui? Vem, vamos Tá PVP aqui tá louco Vamos mais uma capzinha Ele comeu mais uma também Ele comeu mais uma também Ei, beleza? Salve! Aí, foi Voltamos Voltamos Daquele jeito Mano Armadura, armadura Armadura comendo Quebrando pau aqui Armadura com armadura, mano Tá Vamos lá Eu tenho três Só tenho mais uma capzinha, mano Só tenho mais uma capzinha Beleza E eu não tenho mais armadura, mano O problema é que ele tem muita armadura, mano Calma Vamos Cadê? Cadê ele? Tá correndo aqui Tá correndo aqui? Tá correndo aqui? Cadê? Venha Venha Vem aí, Ne Calma Tem que tentar pegar ele, mano Ai, meu Deus do céu Ele me deu perdido O que ele tá fazendo aqui? Nossa Deu um crítico, hein Se pá Deu um crítico Ele correu pra lá? Não Ele não correu pra lá, não? Pensei que ele tinha corrido Ah, mano Eu pensei que ele tinha Tinha tacado o enderpeel Vamos voltar, então Vamos voltar Ah, ele retivou o modo Eu não retivei Ferrou Eu não retivei Eu pensei que ele só tinha Tinha tacado o enderpeel Pra fugir mesmo Vamos Vamos, agora sim Tô pra cá, ó Tô pra cá, Ele Tô pra cá Tô pra cá Aqui, ó Quem é isso aqui? Ah, é o Crazy Caramba, Crazy Ah, o Ender tá aqui Beleza Mano, ele vai me levar Ele vai me levar Reativamos os modos Provavelmente ele vai me levar agora Então, beleza Ah, agora ele leva Não tem como Tá Tirei o PVP com o Ender Beleza Mano, a primeira eu corri Porque, véi Não teve como O cara debochou ainda Obrigado Véi A gente tem aqui o Baje Afiação com pilhagem Por isso que eu tô conseguindo farmar, galera Eu tenho pilhagem e afiação Entende? Eu tenho Afiação e pilhagem Por isso que eu tô conseguindo farmar bem Entende? Aí aqui nesse baú não tem nada E, véi Vamos ter que fazer O Crazy Ele tem um Mike Que tá com ele Que ele tá guardado Ele tá lutando de Baje Já o Já o O Crimzo Eu tenho certeza Que ele já deve tá perto do Mike Também Porque ontem ele tava de Baje Tava todo mundo ontem de Baje Tentando juntar recurso Pra conseguir fazer o Mike Hoje Entende? Então, basicamente Hoje Foi aí, mano Um Guerra Perdidos Tá ligado? Mas é isso, mano Eu vou ter que farmar aqui então Com a minha espada de pilhagem Junto com o meu bode do Baje Caiu um raio aqui, véi Certeza que eu vou Queimou aqui as coisas Imagina que eu tô zoando Aí, beleza? Peguei aqui então os TP Mano, eu vou farmar mais aqui então Fechou, rapaziada? Mas esse aqui foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likeão Se inscreve É nóis Falou e fui!